Você já assistiu uma apresentação, uma palestra ou mesmo uma aula e aquela situação ficou na sua cabeça durante muito tempo? Você assistiu aquela pessoa falando e você falou caramba, ela fala muito bem e aquela apresentação não sai da minha cabeça? Me chamo Leonardo Reis, sou professor de oratória aqui do Clube da Fala e eu vou ensinar você algumas dicas hoje justamente para que você consiga ser essa pessoa que marca as outras em suas apresentações. Mas antes, eu gostaria de lembrar algo que é muito importante para a gente e para você também, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que possa receber notificações sobre os novos vídeos que nós postamos aqui com bastante frequência. E ó, aproveita e deixa o like aqui também para que nós possamos saber que você gostou desse conteúdo, que você curtiu esse conteúdo e que ele foi relevante para você. Beleza, vamos lá. Toda apresentação, ela precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma finalização, correto? Em cada uma dessas partes de uma apresentação, nós podemos incluir elementos que vão fazer com que as pessoas lembrem da gente. Vamos começar da introdução? Beleza. Na introdução de uma apresentação, geralmente nós costumamos dizer que é o momento mais tenso. Por quê? Nós ficamos um pouco na dúvida sobre como vai ser a reação das outras pessoas ao que nós vamos falar. Poxa, será que eu vou errar? Essas perguntas sempre surgem no início. Para que você consiga relaxar e ao mesmo tempo para que você consiga se conectar com as pessoas, utilize um quebra-gelo. O quebra-gelo, ele é uma conversa inicial que você pode estabelecer com as pessoas, falando sobre o tempo, falando sobre o clima, falando sobre uma história que você viveu, uma conversa que você teve logo antes da apresentação. Ou mesmo, você pode fazer perguntas às pessoas relacionadas ao tema que você vai fazer. Por exemplo, quem aqui sabe um artifício muito legal de se utilizar em apresentações e vai fazer com que você seja lembrado ou lembrada nessa apresentação durante muito tempo pelas pessoas? Desenvolvimento agora. Desenvolvimento, aquela parte do meio ali onde você vai fazer o passo a passo da sua apresentação. Há, geralmente, diferentes abordagens sobre o conteúdo. Ou seja, você tem um tema sobre o qual você vai falar e você pode fazer uma abordagem mais racional com dados, fatos, estatísticas, prós e contras. E você também pode fazer uma apresentação mais emocional, subjetiva, por assim dizer. Usando exemplos, utilizando analogias, contando histórias emocionantes, dependendo do assunto, é claro. Nesse caso, é o que eu quero falar para você. Contar histórias de uma forma impactante, de forma que envolva as pessoas, também, geralmente, costuma contribuir muito para que você seja lembrado por mais tempo. Por quê? Geralmente, uma memória marcada por uma forte emoção fica mais tempo na cabeça das pessoas. Então, nesse caso, a sua história pode fazer justamente esse papel. E, ó, fica tranquilo, por quê? Essa história que você vai contar, ela pode ser programada. Exatamente. Antes da apresentação, você pode pensar, poxa, que história eu posso contar naquela situação que vai emocionar as pessoas. E você pode treinar essa história antes da apresentação. Fica a dica, hein? Finalização da sua apresentação, professor. O que eu posso fazer na finalização da minha apresentação para impactar as pessoas? Há pessoas que terminam com o famoso Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Um pouco ruim, certo? Esse Então era isso, parece que você está um pouco despreocupado sobre como está terminando, ou que você não liga muito para o conteúdo. Ou esse Então era isso, transforma nisso aqui. Aquela apresentação que era maravilhosa, que foi grandiosa. Algo que você pode fazer já no finzinho da sua apresentação, antes de agradecer a presença das pessoas, é utilizar uma frase de efeito. E essa frase de efeito, ela pode ser utilizada tanto do ponto de vista de provocar uma reflexão nas pessoas, quanto do ponto de vista de motivá-las também. Então, para utilizar aquela famosa frase do Tio Ben, do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Essa é uma frase que é muito impactante e que pode ser colocada em certos contextos. E se ela tiver muito a ver com o seu tema, certamente ela vai entrar não apenas na mente dos seus espectadores, mas também no coração deles. Curtiu essas dicas? Então, esse foi o assunto do dia, introdução, desenvolvimento e finalização. Nessas três partes, você com certeza consegue incluir conteúdos para que você possa impactar mais as pessoas. Tranquilo? Para mais dicas, só voltar no nosso canal e tamo aí. Valeu!